Mas, acho que tem que abaixar o som ali, na parede ali, isso, esse aqui também, já estamos aqui, aqui, deixa eu só abaixar o volume aqui, boa noite. Oi, gente, boa noite, deixa eu só me conectando aqui com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí, pessoal, mais uma live aí, vocês aqui comigo, eu aqui com vocês, que bacana, né, como vocês estão, de onde vocês são, vão me falando aí de onde vocês são, que área aí da estética vocês trabalham, acho que ainda tá saindo o som aqui, deixa eu só organizar aqui, se não vai ficar dando eco, aqui, vamos zerar, pronto, ótimo. Ok, boa noite, então, pessoal, vamos entrando aí na live, vamos compartilhar a live, já falando aqui pra vocês, que essa live é uma série de lives aí, premiere, que eu estou fazendo para os profissionais da área da saúde, da área da estética, com demonstrações de procedimentos, tá? Então, nós já tivemos aí demonstração de procedimentos de glúteo, de bioestimuladores faciais, nós tivemos de definição abdominal, hoje, hoje, nós teremos sobre os skinbusters, então, são vários temas bem bacanas, que eu tô mostrando aí pra vocês, mas é importante que quem se interesse pelos assuntos, assistam a live toda e assistam na hora, porque as nossas lives não ficam gravadas, tá, gente? Boa noite aí pra vocês, Cris, Pathy, Evanilda, Juliana Silveira, Andréia, Vanessa, Eliane, sejam todos bem-vindos, vamos encaminhar a live aí, pessoal, é só entrar aí nesse aviãozinho aí, encaminhar a live, vamos encaminhar pras pessoas que vocês queiram, que conheçam do assunto, pessoas que, que sejam colegas de profissão também, tá? Vamos compartilhar aí, vou enviar a live Bom, gente, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os skinbusters, eu gostaria de saber com vocês quem aí que já trabalha com skinbusters, vocês conhecem essa técnica? Conta pra mim, quem que já trabalha com skinbusters? Trabalha com Yaluron Pen, trabalha com técnica convencional? Qual é o tipo de aplicação que você faz? Hoje nós estaremos falando aqui um pouquinho sobre cada assunto aí relacionado aos skinbusters, né? Vamos chamando, então, o pessoal aí pra entrar Letícia, então, Letícia, a live não fica salva, tá? Porque são assuntos técnicos, então a gente prioriza que a pessoa aprenda aqui na live conosco, tire as dúvidas aqui conosco, tá? Ao vivo E depois muitos dos conteúdos da live vão para o nosso grupo de Telegram Então, se você não faz parte do nosso grupo de Telegram, já acessa o meu link aí no perfil do Instagram Venha participar, tá? Por quê? Porque a gente coloca muito material bacana lá no Telegram E outra coisa, para os alunos, né? Para as pessoas que participam do meu Telegram Que interagem conosco lá no Telegram, aqui nas lives, no Instagram, enfim Para os cursos das edições de abril, tanto de harmonização corporal como de harmonização facial Terão 20% de desconto, é isso mesmo, produção? 20%? 20%? Isso aí, só no Telegram, link na bio 20% de desconto para quem participa do nosso Telegram Nas edições de abril Harmonização corporal, que é o Harmonize Body E harmonização facial, que é o nosso curso The One Dia 6 e 7 Dia 6 é o Harmonize Body, corporal 7 e 8 o The One 7 e 8 de abril Andréia, estou fazendo especialização em harmonização facial E vi como é o procedimento Deixou a paciente vermelha Você vai ficar muito assustada depois lá embaixo ela fala Andréia, o Skin Buster pode deixar sim a paciente bem sensibilizada Dependendo aí de cada tipo de pele Dependendo se a paciente ela é bem reativa também E claro, se a paciente faz o uso de algum medicamento Algum suplemento Anti-inflamatório Anticoagulantes, enfim Tudo isso pode estar associado também Com esse processo inflamatório mais intenso Mas isso varia bastante Tem gente que faz o tratamento com Skin Buster E ele fica bem tranquilo E outras pessoas já ficam um pouquinho mais Mais edemaciadas, mais avermelhadas Enfim, é bem variável Bom gente, vamos mandar a live aí pro pessoal Podem ir colocando as dúvidas aqui Que a gente já vai entrar nos assuntos A gente vai demonstrar os procedimentos aqui também Lembrando que o procedimento que eu irei demonstrar hoje É procedimento que eu mostro no meu curso Harmonize Body Desculpa, The One de Harmonização Facial E como eu disse, as próximas turmas ocorrerão nos dias 7 e 8 de abril Lembrando que aqui, nós trabalhamos o curso num ambiente clínico Nós temos centro cirúrgico aqui Um ambiente totalmente preparado pra receber os alunos Fazemos uma experiência Um day experience No qual os alunos tem o contato direto com os modelos É feito todos os procedimentos O passo a passo de todos os procedimentos Eu gosto de ficar em cima ali dos alunos Pra que cada aplicação saia muito bem feita Pra que o aluno também saia do processo de aprendizado Sem nenhum tipo de dúvida E com confiança para o mercado de trabalho Isso é o que a gente preza aqui nos nossos cursos Ó, o Vanderlei é físio também, que bacana Diz que os procedimentos dele são bem tranquilos Sem maiores intercorrências Que bacana, Vanderlei Tá vendo, gente? Muito bacana a gente ouvir também as experiências dos colegas de profissão Que já estão aí atuando E pra gente fazer essa troca aí, né? De experiências também, de aprendizado Enfim Bom, vamos falar um pouquinho então, né? Do que seria o Skin Buster Enquanto o Pessoal vai entrando aí Pode ir deixando as dúvidas também, tá? Vamos falar um pouquinho então Bom, o Skin Buster Ele... Os Skin Busters, né? Eles são aceleradores, né? Trata-se de um... De uma substância De substâncias, né? No caso, ácido hialurônico Que fazem uma hidratação profunda da pele, tá? Então, esses produtos Eles são utilizados Para uma hidratação profunda da pele Para tratamentos de linhas finas Para o tratamento E também a prevenção do envelhecimento, né? Porque a gente sabe aí Que a gente tem o envelhecimento da pele Tanto extrínseco Quanto intrínseco, né? Nós temos o envelhecimento natural da pele Que vai ocorrendo com o passar do tempo Que a partir aí dos 30, 35 anos A gente já começa a ficar mais visível E também nós temos o envelhecimento extrínseco Ocorrido pelo excesso de sol Pela mal alimentação Noites mal dormidas Pelo processo oxidativo, né? Pela formação de radicais livres Então, um conjunto de coisas E de coisas que fazem com que Esse envelhecimento ocorra na nossa pele, né? Então, os Skin Busters Eles nos auxiliam, né? A cessar Ou até diminuir um pouco, né? Este envelhecimento da pele Por quê? Porque o Skin Buster Ele vai fazer o quê? Uma retenção de água, né? Uma retenção hídrica no local, tá? Por quê? Boa noite Pessoal tá aqui chegando Pessoal da equipe Tudo bem? Boa noite Boa noite Então, o Skin Buster Ele vai fazer o quê? Essa retenção de água no local, né? A retenção dessa água Que a gente vai perdendo Ao longo do tempo, né? A gente sabe que com o passar dos anos A gente vai perdendo O ácido hialurônico A gente vai perdendo fibras colágenas Vamos perdendo fibras elásticas Com isso, a pele vai ficando mais flácida Vai ficando mais desidratada E através dessas técnicas A gente pode fazer a reposição aí Destes nutrientes Na live passada Eu falei com vocês Um pouquinho sobre o envelhecimento facial Desculpa Na live de bioestimuladores de colágeno Eu falei com vocês Sobre o envelhecimento facial E vamos mostrar um pouquinho aqui Novamente Pra ilustrar pra vocês Um pouquinho do processo De envelhecimento facial Pra gente falar um pouquinho aí Sobre o ácido hialurônico Nós temos o ácido hialurônico Como componente Da nossa própria pele Esta substância Ela está presente Na pele Nos ossos Nas cartilagens No morvítrio Então ele é muito importante Para a manutenção Da saúde da pele E com o passar do tempo A gente vai tendo Uma degradação Desse ácido hialurônico Uma diminuição Dessa substância Na nossa pele E com isso Vai ocorrendo então Essa desidratação E essa técnica Nessa substância O ácido hialurônico Industrial Eles servem como um repositor Como uma substância Que vai agregar novamente Essa hidratação Na nossa pele Então mostrando aqui Pra vocês Nós temos aqui Várias fases Várias idades E várias fases Do envelhecimento facial Nós temos aqui Um rostinho Que ainda não apresenta Um envelhecimento facial Avançado A pele está bem hidratada Não possui linhas Não possui rugas As estruturas Estão todas Muito bem Posicionadas E ao longo dos anos O que vai ocorrendo A gente já vai percebendo A formação de linhas finas Ao redor dos olhos O sulco nasogêniano Já começa a ficar Mais aprofundado Em função dessa desidratação Dessa perda Dessas substâncias E vão aparecendo As linhas finas Também As linhas aqui Do sorriso Nessa região aqui Aparecem as linhas Começam a aparecer As linhas de marionete Linhas próximas A região da mandíbula Até que depois Com o passar do tempo Essas linhas Começam a ficar Em maior número Além das linhas Que a gente pode Fazer a aplicação Da toxina botulínica Nós percebemos Então a formação De linhas finas Nas regiões mais internas Interna dos olhos Essa região mais interna Dos olhos A gente sabe Que nós não podemos E não devemos Fazer toxina botulínica Senão nós teremos Um efeito De olhos abertos E também De sorriso Travado Então a gente Utiliza a toxina botulínica Na área mais externa Dos olhos Nas linhas mais externas E nas linhas mais internas A gente complementa O nosso tratamento Com a utilização Dos skin busters Vejam essa senhora Que com a idade Um pouco mais avançada Ela já apresenta Um aprofundamento Do suco nasogeniano Do suco nasolabial Do suco lábio-mentual Também E ela já começa A apresentar Linhas transversais Que é justamente Também dessa forma Que a gente pode Trabalhar O skin busters Para fazermos A hidratação Do local Utilizamos também Os skin busters É muito utilizado Nos códigos de barras Essas linhas finas Aqui Que vão apresentando Com o tempo A pele vai ficando Mais murcha E vai perdendo Essa elasticidade Então a gente pode Também aplicar Os skin busters Nos códigos de barras Na verdade O skin buster Ele pode ser aplicado Em toda a face Tá? Toda a região De flacidez Toda a região De linhas finas Tá? Nós podemos Também aplicá-los Nos contornos faciais Ó No qual a gente Vai perdendo Também É O formato Perdendo A elasticidade Tá? E também Podemos atuar Não só no rosto Como também Em outras regiões Em que apresenta O envelhecimento Também Como a papada A região do pescoço A gente se beneficia Bastante do skin buster Também A região do colo Né? A gente tem Aquelas linhas De envelhecimento Por excesso De sol Por excesso De desidratação Né? E a gente pode Fazer nessas regiões Também Além Além Claro Da região Das mãos Que é uma região Muito pedida Também Para os tratamentos Com skin busters É isso aí Gente Ó Pode mandar Perguntas Aqui A nossa equipe Já tá aqui Anotando Tudo E estamos aqui Aguardando As perguntas De vocês As dúvidas De vocês Tá? E vamos Continuar Aqui Falando Um pouquinho Então Sobre Os skin busters Né? Bom gente Eu quero saber Com vocês Quem que já Trabalha Aí Com o método Quem é Fisioterapeuta Quem é Esteticista Quem que Trabalha Com Yalorompem Vão colocando Aqui pra mim Gente Quero conhecer Vocês Quero saber De onde Vocês Vem Qual a área Que vocês Atuem Atuam Pra que eu Possa direcionar Melhor Aí A live Pra vocês Tá? Bom gente Então O skin buster Ele vai É Ajudar Nesse processo De degradação Das fibras De colágeno Né? No processo Que eu já Tinha falado Com vocês Aí Antirradicais Livres Tá? No processo De envelhecimento Intrínseco E extrínseco Da pele Pra gente Falar um pouquinho De skin buster Vamos Falar um pouquinho Da história Né? Do skin buster O Na verdade O skin buster O que que é? O skin buster É Ácido E alurônico Tá? É aplicação De ácido E alurônico De baixa Reticulação Dentro Né? A gente vai fazer Essa aplicação Dentro da pele Então Quando que surgiu O primeiro skin buster Né? As primeiras aplicações Do skin buster A gente sabe Que tem uma indústria Que é chamada De galderma Né? Que lançou O seu O primeiro Material Chamado De skin buster Né? Que era O O Restilane Né? Chamado de Restilane Vital E o Restilane Vital Light Essas Substâncias Elas tratam-se De um gel Mas um gel Pouco denso Né? Com uma densidade Baixa Ele possui Uma reticulação Muito baixa Portanto Ele não Possui É A ação Preenchedora Só a ação Hidratante E de Tratamento Né? Então a galderma Ela tinha A patente Do skin buster Ela lançou Esse produto E ela registrou Como um produto Seu Né? A marca Skin Buster Então quando a gente Fala de skin buster A gente está Dizendo Está se referindo A esta marca Né? A galderma Que lançou Este produto No mercado E colocou Com o nome De skin buster Depois de algum Tempo É A galderma Perdeu A patente Deste produto E daí Vieram Outras indústrias Né? Com as suas Substâncias Com outros produtos Que também São chamados De skin busters Tá? Mas o skin buster Mesmo Né? O material Skin Buster Ácido hialurônico O que seria Realmente? É ácido Hialurônico De baixa Reticulação Tá ok? Só tirando Essa dúvida Aí Porque tem Muita gente Que Fala como Skin Buster Outros materiais Tá ok? Mas como eu disse Para vocês Depois que a patente Da galderma Foi quebrada Outras indústrias Fizeram Os seus materiais E colocaram E colocaram Também Com o nome De skin Buster Lembrando Que a gente Tem Laboratórios Que fazem Os seus produtos Manipulados Que a gente Compra Através Dos injetáveis Desses laboratórios Eles tem Os seus skin Busters Mas essas Substâncias Essas mesclas Elas são chamadas Também de Substâncias Bio Revitalizantes Por quê? Porque eles Possuem Na sua Formulação Além do ácido Hialurônico Outras Substâncias Como substâncias Clareadoras Rejuvenescedoras Coenzimas Vitaminas Aminoácidos Tá? Um mix De substâncias Que compõem Então Essas Mesclas Bio Revitalizadoras Tá? Existem Várias Empresas Que já Possuem Esse tipo De material Com Efeito Maravilhoso Tá? Lembrando Que ele tem Um efeito De tratamento Então ele não é Um preenchedor Da pele Embora tenha Ácido hialurônico Tá? Esse ácido hialurônico Ele vem Em densidades Diferentes Porém A sua Reticulação É muito Baixa Ou Em alguns Casos Ele não é Reticulado Tá? Como a gente Trabalha Com esse Ácido hialurônico Muitas vezes Também na Formulação Vem Condroitin E outras Substâncias Que deixam Esses Compostos Mais Densos A gente Tem que Tomar Cuidado Um pouquinho Com a Aplicação No que Diz sentido As Fátulas Muitos Pacientes Podem Reclamar Um pouquinho Daqueles Nódulos Que podem Ficar Na região Por algum Período Tá? Então a gente Tem que Se atentar A camada De aplicação Tá? O método De aplicação E também A quantidade De aplicação Por ponto Que a gente Vai Colocar Tá ok? Bom Como eu já Falei pra vocês A gente Pode utilizar Os Skin Buster No rosto Na região De olheiras Região De linhas Finas Papada Pescoço Colo Mãos E também Lembrando Que o Skin Buster É um Excelente Produto Pra gente Fazer nos Lábios Exatamente Os lábios Eles podem Se beneficiar Dos Skin Busters No sentido De hidratação Profunda Ou até Como um Preparo Para o seu Preenchimento Labial Muita gente Não sabe Mas os Skin Buster Pode sim Ser feito Nos lábios Com Excelentes Resultados Nós indicamos Os Skin Busters Numa média De 3 A 5 Sessões Claro que isso Vai variar Bastante Da idade Do seu paciente Do grau De desidratação Do tipo De tratamento Que você vai Proporcionar Para ele E claro Os objetivos Do seu paciente Mas O Skin Buster Ele é muito Bem-vindo Para qualquer Tipo de pele Até mesmo Como eu comentei Anteriormente Como uma Prevenção Também Muitos profissionais Também Costumam Associar Os Skin Busters A outras Técnicas E isso Tem um Resultado Fantástico Eu mesmo Gosto de Conciliar Os Skin Busters Com o uso Da toxina Botulínica E também Com o uso Dos bioestimuladores Porque você Vai estar Preparando A pele Para receber Esses outros Tratamentos E também Você vai Estar Prolongando O resultado Destes tratamentos Adquiridos Tá Ó Pessoal de Balneário Camboriú Que legal Lani Schmidt Andreia De Boa Vista Rorana Nossa Que longe Especializando Em Estética Avançada E Harmonização Facial Que bacana Andreia Doutora Doutora Michelle Entrou aí Nossa aluna Bem-vinda Michela Doutora Rosana Schmidt Entrou também Bem-vindo Pessoal Nós estamos Falando aqui Hoje Nessa live Sobre Skin Buster Tá É Só lembrando Que essa live Ela é ao vivo Aqui Mas ela não Fica gravada Tá gente É Quem quiser Receber mais Materiais Aí Dos nossos Conteúdos Entra lá No nosso Telegram Porque a gente Coloca os Materiais Lá no Telegram E O pessoal Lá do Telegram Sabe de Todos os Conteúdos Em exclusividade Também dos Descontos De curso Até lembrando Que pras turmas De abril Nós temos 20% De desconto Pra quem Participa Do nosso Telegram Tá Então é uma Uma oportunidade Bem bacana Aí Tá Pra vocês Estarem Participando Tirando dúvidas Interagindo Aprendendo Conosco E também Participando Dessas Oportunidades De descontos E de Conteúdos Exclusivos Tá Tem alguma Pergunta Aí Pessoal Pra gente Voltar Aqui Bom gente Eu falei Um pouquinho Então Das regiões Que a gente Aplica Né Os Skin Busters E o que Seria Interessante A gente Saber Também A gente Deve Fazer Esse Skin Buster De uma Forma Que ele Deve Ser aplicado Em Derme Tá Porém Em Derme Profunda Né A gente Faz A aplicação Subdérmica Em Derme Profunda Ou Papilar Tá Pra que Não Ocorra A formação Né Dessa Pápula Muito Evidente Tá Pra que A gente Não Fique Então Com Esse Incômodo Do paciente Com Essa Pápula Zinha Essa Bolinha Que Às Vezes Fica Tá Ela É Transitória Porque Como eu Disse Não Tem Efeito Preenchedor Mas O Seu Paciente Pode Ficar Um Pouco Incomodado Com Isso Principalmente Nas Regiões Ao Redor Dos Olhos A gente Deve Fazer Uma Quantidade Pequena Deste Produto E Poucas Aplicações Tá Que Quantidade Seria De 0,01 A 0,02 ML Por Ponto E A Distância Entre Os Pontos De 1 A 1 Centímetro E Meio De Distância Tá Então A gente Deve Fazer Em Derme Papilar Derme Profunda Tá A gente Pode Fazer Aí É Micropápulas Inhas Tá Ou Através De Retroinjeções Lineares Né Transverso As linhas Que a gente Estiver Tratando Tá Então Dessa Forma A gente Vai Evitar Esses Nódulos Tá Quando A gente For Fazer Em Retroinjeção Linear A gente Deve Estar Com A nossa Seringa Com A nossa Agulha Apoiado A uma Angulação Entre 15 E 20 Graus Desta Forma A gente Consegue Colocar Esse Material Na Superfície Na Camada Que a Gente Deseja Tá E Para Que a Gente Evite Então A formação Desses Nódulos Descinhos Tá Doutora Tassi Seja Bem Vinda Querida A Lu Também Tem Uma Perguntinha Ali Se é Recomendável Fazer Skin Buster Em Pele Acneica Você Pode Estar Fazendo É Porque É O Seguinte Há Uma Confusão Entre Pele Acneica E Pele Desidratada Não é Porque Uma Pele É Oleosa Que Ela É Hidratada Então Quando A gente Fala De Skin Buster A gente Está Falando De Hidratação Da Pele A gente Precisa Todos Os Tipos De Pele Precisam De Hidratação Então Não Confunda Hidratação Com Oleosidade Você Pode Ter Sim Uma Pele Oleosa Que Seja Desidratada Então A gente Pode Sim Utilizar O Skin Buster Numa Pele Oleosa Acneica Principalmente Porque Como Eu Disse Para Vocês Esses Bio Revitalizadores Ou Bio Revitalizantes Que São Utilizados Hoje Em Dia Como Skin Busters Eles Têm Na Sua Formulação Também Outras Substâncias Como Fatores De Crescimento Vitaminas Clareadores Coenzimas E Todo Tipo De Pele Vai Se Beneficiar Destes Produtos Também Tá Então Pode Se Fazer Assim Tá Sem Problema Doutora Luciane Também Entrou Bem Vindo Pessoal Bom Então Vou Mostrar Um Pouquinho Aqui Para Vocês Desses Materiais Bio Revitalizantes Que Também 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 Chamados De Skin Buster Embora Eu Já Falei Para Vocês Da Diferença Entre Eles Existem Alguns Laboratórios Que Já Possuem Essas Mesclas Prontas E A Gente Pode Utilizá-los Para Fazer Os Nossos Tratamentos Tá Bom Então Nós Temos Aqui Das Indústrias E Laboratórios Mais Conhecidos Nós Temos O Bem Famoso Da Biometil Tá Ele Já Vem Com Vários Componentes Tá Em Sua Fórmula O Próprio Ácido Agrônico Mais Coenzimas Vitaminas Enfim Todos Esses Materiais Eles São Compostos Por Um Mix Uma Mescla De Substâncias Para A Biorevitalização Da Pele Então A Biometil É Um Dos Produtos Que Eu Utilizo Bastante Também Para Fazer Resultados Muito Bons Também Esse Produto Vem Com 3ml Tá Pra Ser Feito Em Uma Única Sessão E A Gente Tem Também Outras Indústrias Que Também Tem Os Seus Skin Busters De Formas Em Frasco Ou Frasco Ampola Pra Você Fazer A Reconstituição Tá Peguei Da Biometil De Novo Tem A PHD A PHD Tem Também O N660 Que Também Serve Como Um Skin Buster Tá Tá Esse Produto Aqui Ele É Um Produto Bem Denso Tá Então Ele Tem Uma Densidade Bem Viscosa Como Um Gel Mesmo Então Tem Que Se Ter Cuidado Pra Fazer Em Região Periocular Peri Labial Também Tá Porque Ele Pode Deixar Esses Nódulos Tá Então A Gente Tem Que Ter Um Certo Cuidado Com Essas Regiões Fazer Como Se Fossem Gotinhas Né Como Eu Disse De 0,01 A 0,02 Por Ponto Tá Ó Este É O Produto Ele Também É Rosinha Como O Da Biometil Porém Este Aqui Ele Vem Uma Quantidade De 4 4 ML Se Eu Não Me Engano 5 ML Tá Então Ele Vem Uma Quantidade Um Pouquinho Maior Por Frasco É Um Produto Que Eu Utilizo Bastante Também Tá Para Esse Tipo De Aplicação E Temos Também Um Outro Skin Buster Da PHD Que Tem O Efeito Preenchedor E Tem O Efeito Rejuvenescedor Tá Este Produto Aqui Ele Já Vem Numa Outra Formulação Tá No Qual Vem O Frasco E As Ampolas E Você Tem Que Fazer A Reconstituição Deste Material Ele Também É Um Material Bem Denso Tá Então Como Eu Já Disse A Respeito Dos Cuidados Que Tem Que Ser Feito Nessas Regiões Tá E E A Gente Faz A Reconstituição Aqui De Acordo Com O PH Da Fórmula Tá E Normalmente Pra Facilitar Pra Vocês Eles Já Vem Na Sequência Corretinha Então Você Pega Esse Frasco Coloca Ali Na Sua Mesa De Procedimentos E Você Vai Introduzindo De Acordo Com A Sequência Que Está Aqui Tá Então Você Quebra Esse Frasco Primeiro Aspira Coloca Dentro Do Frasco Maior Quebra A Segunda Bola Aspira Coloca Dentro Do Frasco Maior E Assim Sucessivamente Tá Pra Que A Gente Não Tenha Uma Desestabilização Dessa Fórmula E Também Nem A Precipitação De Substâncias Enfim Pra Que A Gente Tenha Uma Formulação Bem Equilibrada Tá Então A Gente Deve Fazer A Reconstituição Nessa Ordem Aqui Ou Se Eles Não Vierem Nesse Tipo De Caixinha Vierem Pra Você Montar Separado Você Faz De Acordo Com O Seu PH Tá Bom Letícia Perguntou Você Já Viu Ou Fez O Use De Cano Letícia Deixa Só Mostrar Só Mais Esse Aqui Gente Tem Esse Skin Buster Aqui Também Da Meso Tá Do Skin Fio Que Eu Também Gosto Bastante De Trabalhar Nos Meus Tratamentos Utilizo Ele Tanto Para Aplicação Convencional Como Aplicação Com A Pressurizada Tá Letícia Perguntou A respeito Do Uso De Cânulas Né Com Skin Buster Letícia Você Pode Fazer Sim A Aplicação De Skin Buster Com Cânulas Tá Porém Não É O Melhor Resultado Que A Gente Tem Tá A Gente Tem Melhores Resultados Da Aplicação Do Skin Buster Com O Uso De Agulhas Tá Primeiro Pelo Próprio Estímulo De Colágeno Que Através Das Culturas Feitas A Gente Consegue É O Maior Estímulo De Colágeno Tá E E E Também Pela Questão De Que Através Da Agulha A Gente Vai Conseguir Introduzir Numa Camada Mais Ideal A Cânula A Gente Vai A Gente Coloca Um Pouquinho Mais Profunda Então Quando Essa Aplicação Ela É Feita Na Derme Corretinha Ali A Gente Consegue Um Efeito Melhor Com A Utilização De Agulhas Do Que Com A Utilização De Cânulas Tá Mas Pode Sim Ser Feito Sem Problema Nenhum Só Explicando Pra Você Que O Resultado O Efeito É Melhor Com O De Agulhas Quem Diz A Doutora Tassi Gente Sigam A Doutora Tassi Sigam Físios Dermatos Dermato Funcional Que Tem Tudo Que Você Precisa Saber Ali Pra Quem É Fisioterapeuta Pra Quem Trabalha Na Área Da Fisioterapia Dermato Funcional Pra Quem Tá Entrando Também Na Área Dos Injetáveis Da Harmonização Facial E Corporal Tá A Doutora Tassi E A equipe Dela Tem Todas As Informações Pra Vocês Doutora Tassi Não Fica Vindo Muito Nas Minhas Lives Que Qualquer Hora Eu Vou Te Chamar Pra gente Fazer Uma Junto Viu Convite Feito Aqui Ao Vivo Tá Bom Pra Gente Fazer Uma Live Juntas Aí Qualquer Hora Tá Daniele Entrou Boa Noite Daniele Obrigada Pela Presença Pessoal Tô Gostando Bastante Da Interação Tá Lindo Gostando Bastante Da Interação De Vocês Tá E Já Já Vamos Começar Aqui Com Nosso Com A Nossa Demonstração Aqui Tá Bom Falando Então Eu mostrei Aqui Pra Vocês Os Produtos Biorevitalizantes Biorevitalizadores Eu mostrei Da PHD Da Biometil O Outro Da PHD Da Meso E Vamos Falar Um Pouquinho Sobre Os Skin Busters Que Têm Baixa Reticulação Mas Que São Compostos Somente De Ácido Hialurônico Tá Nós Temos Aí O Da Galderma Que É O Vital Vital Light Nós Temos O Estilage O Mesolis Ou Mesolis E Temos O Skin Lido Que É Da Renova E Temos Também O Volite Que É Da Juvederme Eu Gosto Bastante Da Juvederme Quem Me Acompanha Sabe Que Eu Utilizo Para Os Preenchimentos Basicamente Só A Linha Da Juvederme Tá Eu Acho Os Efeitos Maravilhosos Fantásticos Bom Gente Já Minutinhos De live Já Vamos Então Começar A posicionar Nossa Paciente Aqui Pra Gente Começar A Desenvolver O Procedimento Então Gente Vão Vão Deixando Então As Suas Perguntas Vão Deixando As Perguntinhas Ali Já Vou Me Ajeitar Colocar O Jaleco E Vamos Para O Procedimento Gente Eu Adoro O Tratamento Com Skin Buster Eu Concilio Esse Tipo De Tratamento Com Outras Técnicas Também Então Eu Acho O Skin Buster Além De Preventivo Um Tratamento Muito Bacana E Complementar Também Dos Nossos Tratamentos Como Eu Disse Para Vocês Principalmente Complementar A toxina Botulínica E Os Bioestimuladores Da De Colágeno Tá Eu Vou Então Ali Não Saiam Daqui Tá A gente Vai Se Posicionar Aqui Vou Colocar Meu Jaleca E A gente Já Vai Começar Então Já Vai Posicionando Ali Ok Não Saiam Da live Gente A melhor Parte Estar Por Vim Vamos Aqui Dar Uma Voltinha No Consultório Da Doutora Vocês Fiquem Por Aí Aproveita Para Mandar Pergunta Doutora Tem Uma Futura Paciente Aqui Ela Gostaria De Preencher O Mento E Ela Quer Saber Se Com 1ml Acho Que Fazia Diferença O que Você Acha Doutora Qual Que É É Érica Érica É Érica Assim Nós Estamos Falando Hoje Sobre Skin Buster Tá Então Assim Só Mudando Então De Assunto Porque O Skin Buster Não Causa Nenhum Tipo De Volumização E Nem Preenchimento Ele É Só Um Tratamento Tá Mas Para O Preenchimento Do Queixo Aumento Como A gente Conhece Termo Técnico 1ml Já Conseguimos Sim Fazer Uma Estruturação Bacana E Vermos Um Resultado Interessante Mas Aí A gente Vai Trabalhar Com Ácido Hialurônico Reticulado Tá Não Seria Skin Buster Perfeito Vou Pegar Uma Máscara Vão Mandando Aqui De que Cidade Vocês São Enquanto A doutora Tá Se Preparando Exatamente Que Cidade E Quais Os Falares De Atação E Não Esqueçam De Entrar Lá No Canal Do Telegram Da Doutora Vamos Lá Tem Primeiramente Eu vou Só Fazer A Higienização Da Conde Dela Tá Bem Posicionado Aí Pessoal A Luz Estão Ouvindo Bem A Doutora Tem Uma Pergunta Aqui Doutora Aproveitando Letícia Gomes Ela Tá Perguntando O Modo De Aplicação Do Skin Buster Oh Meu Deus Do Skin Buster É Efeito Preenchedor É Melhor Retro Aplicando Sobre A Fina Linha De Expressão Sim É O Que Eu Vou Demonstrar Agora Tá A 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 Linha Fina Tá Em Retro Injeção Linear Sempre Colocando De 0,01 A 0,02 Por Ponto Vou tirar Aqui o Efeito Doutora Só pra Eles Poderem Ver O Procedimento Então Estou Apenas Higienizando A pele Do Paciente Você Pode Usar Um Anestésico Tópico Em Torno De Uns 20 Minutos Anteriormente Ao Procedimento Tá Se A Paciente For Muito Sensível Doutora Aproveitando Que Tá Falando De Paciente A Andreina Perguntou Como Acalmar O Paciente Pra Se Sentir Confortável Quanto Ao Procedimento Andrina Reis Andreina Bom Primeiramente É importante Que o paciente Confie No profissional Então Confie Em você É importante Que você Passe Confiança Pro seu Paciente De que Forma Mostrando Que você Entende Do que Está Falando Mostrando Que você Se Especializa Que você Faz Cursos Que você Atua Na área Mostrando Também Resultados Que você Já Teve Tudo Isso São Provas Sociais Para que O seu Paciente Tenha Em primeiro Lugar A confiança Em você Ele Só Vai Deitar Na sua Maca Tranquilamente Quando ele Confiar No seu Trabalho E como Deixar O paciente Mais Tranquilo A gente Tem Que Ter Um Bom Relacionamento Com o paciente No sentido Profissional Paciente Então Sempre Explicando Tudo Que a gente Vai Fazer Sempre Acalmando Nunca Dizer Palavras Como Sangue Agulhas Edema Inchaço Entendeu Tudo isso Você não Fala na frente Do seu Paciente São termos Que a gente Deve Utilizar Apenas Como Termos Técnicos Entre Nós Profissionais Então Ter Uma Linguagem Mais Tranquila Mesmo Com o seu Paciente Tá Essas São Algumas Das Dicas Né Olha Pessoal A gente Tá com 21 Pessoas Aqui Na live Vamos Mandando Pra Outras Pessoas Pra Ver Aqui A doutora Fazendo Já O Procedimento Isso Não Tem Tantas Linhas Mas A gente Pode Ver Algumas Linhas Aqui Tá Só Rir Mais Forte A gente Vê Também Algumas Linhas Que Aqui Como Eu Disse É Aplicação De Botox Mas A gente Nada Impede De Fazer Também O Skin Buster Tá Pode Remanchar Aí Aqui A Região Pére Ocular Como Eu Disse Pra Vocês É Uma Região Muito Fina Tá Uma Região Que Se for Um Material Mais Denso Ele Pode Ficar Modulado Tá Então A gente Faz Nessa Região Pequenas Quantidades Do Produto Tá E A gente Pode Fazer No Rosto Como Um Todo Né Em Todo Rostinho Da Paciente A gente Pode Fazer A 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 Que a Aplicação Ela pode Ser Feita De 1 Em 1 Centímetro 1 A 1 Centímetro E Meio De Distância Entre Os Pontos Tá Então A A Pode Fazer A Marcação Como Enquadrantes Deixa Deixar Mais Retinho Que A A A Se tiver Regiões De Linhas Né Como Por Exemplo O Sul Nasogeniano A 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 transversais a linha que a gente está tratando, tá? Tem mulheres que tem essas linhas do sorriso, né, que vão formando linhas aqui, então a gente vem fazendo a aplicação transversal a estes, a estas marcações. A gente pode fazer região de pescoço, de papada, tá? Então, a gente pode vir aplicando neste sentido aqui. Eu vou desenvolver primeiro essa metade do rostinho, tá? Depois a gente vai fazer a outra M face. Ela não tem, mas pode ser feita em códigos de barras, tá? Micropontinhos, microbotículas aqui nas regiões do código de barras, tá? Aqui a gente pode fazer os quadrantezinhos para a gente atuar aí. Podem ver um pouquinho a marcação, ó? Então, a gente vai colocar de 0,01 a 0,02 ml por quadrante, tá? Ou por retroinjeção linear, tá? Eu vou dar para vocês aqui duas opções de agulhas para a gente trabalhar, tá? Para fazer as retroinjeções, eu utilizo a agulha 30G e meio, que é a amarelinha, né? Essa aqui. Ela é a que a gente utiliza para fazer mesoterapia, para fazer gordurinha localizada. E eu utilizo essa agulhinha aqui, que é a verdinha. Essa aqui é a 30... Ah, tá de cabeça para baixo. É a 32G e meio, tá? Ela é a mais curtinha que existe, tá? Então, com essa daqui, você pode fazer aplicaçãozinha nesses pontozinhos aqui, em que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais para não deixar pápulas, tá? E colocando essa quantidade em cada pontozinho que a gente desenhou ali, tá? Pode... Eu vou preparar, eu vou aspirar o material ali, tá? Aí você pode filmar aqui, ver se o pessoal tem alguma pergunta com relação à marcação. Tem sim, doutora. Pode ir falando aí, pessoal. A Letícia Gomes perguntou qual a sua indicação de intervalo entre as aplicações. Letícia, a gente dá de intervalo, isso é uma pergunta boa. Então, eu indico entre 21 a 30 dias, tá? Eu costumo dar em torno de 21 dias. Por quê? A gente não pode fazer semanal, nem a cada 15 dias, porque a gente precisa esperar o processo, né, de regeneração da pele, o estímulo até de colágeno também, tá? Então, eu indico em torno de, a cada 15 dias, fazer essas aplicações. E como eu falei anteriormente, em torno de 3 a 5 sessões. Aproveitem para tirar print das marcações, depois vocês repostarem aí. Isso, marca a gente lá, a gente quer conhecer, né, quem são os nossos amigos aí do Insta, da live. Doutora, tem mais... Que está sendo presente aqui conosco. Tem mais uma perguntinha aqui do doutor André Binterkur. O doutor André vai vir fazer o curso essa semana, né, doutor? O curso VIP aqui conosco. Ele perguntou se pode ser aplicado o Skin Buster e a toxina botulínica no mesmo atendimento. Doutor André, pode sim, tá? Desde que a gente não faça nas mesmas regiões, tá? Por exemplo, a gente faz a toxina botulínica ao redor dos olhos e vamos fazer o Skin Buster no restante do rosto. Pode ser feito tranquilamente, tá? A gente evita o Skin Buster nas regiões onde é feita a toxina no mesmo dia para a gente não prejudicar a diluição do produto, tá? Pode ser feito sim. Inclusive, eu faço bastante essa associação aqui na clínica. Tem mais uma perguntinha aqui da Andréia. Ela está perguntando qual mescla você vai usar no Skin Buster. Eu já vou mostrar para vocês. Eu estou utilizando aqui aquela que eu mostrei para vocês da PHD. Só que como é em live, eu já deixei ela preparada aqui, ó. Mas, ó, é a mesclazinha da PHD. Eu já deixei preparada por causa de tempo, né? Mas, ó, é essa mescla aqui, ó. Pode ser. Na PHD. Eu estou só preocupada com as atividades aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou filmar aqui mais uma vez para vocês tirarem print das marcações. Aproveitem, manda aí para os amigos para que eles vejam a aplicação do procedimento. A Andréia falou, perfeito, doutora. Muito obrigada. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Como eu tinha falado, os dois tipos de agulhas que a gente pode utilizar. Será que aqui dá para... Aí, assim, doutora. Então, a 30 G, meio e a 32 G, meio, tá? Esses dois tipos podem ser utilizados para a gente fazer o Skin Buster. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, eu sempre vou fazendo por fileiras, tá? Assim, eu não me perco, faço toda a região e fica de fácil entendimento, né? Uma outra coisa, eu gosto de utilizar a seringa de 3ml. Porque ela fica mais fácil de você depositar o material, menos dura, tá? Porque como a gente está trabalhando com a agulhinha muito fininha e material denso, se você tiver com uma seringa de maior calibre, de 5, de 10, enfim, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de introduzir esse material, tá? Ó, então, como eu disse para vocês, ó, região próxima aos olhos, a gente vai fazer com muito cuidado, ó. Agulhinha entre 10, entre 15 e 20 graus, ó. Apoiou, entrou. 0,01. É uma gotinha, ó. Viram aqui, ó, essa região que forma uma pápulazinha? Por isso que a gente tem que colocar bem pouquinho aqui nessa região, tá? Ó. Mais um pontinho. Essa região é bem sensívelzinha. Doutora, tem uma pergunta. A Andréia, acho que ela entrou depois, ela perguntou se você anestesiou antes. Andréia, eu passei um anestésico tópico nela, tá? Deixa eu mostrar aqui. Lidocaína. Compra em farmácia mesmo, tá? Normalmente, normalmente, quando eu vou fazer meus pacientes na clínica, eu utilizo o anestésico nessa região aqui dos olhos e região próxima aos lábios, tá? O restante do rostinho é bem mais tranquilo. Ó, então a gente vai vindo, ó, pontinho por pontinho. 10 a 15 graus. Introduz. Ó, notem que não ficou, essa região não ficou pápula, ó. Porque a pele dessa região é um pouquinho mais delgada, né? Um pouquinho mais grossinha. Como que tá a sensibilidade, paciente? Tranquilo. Ó, tranquilo. Eu vou depois demonstrar outra técnica também de retroinjeção pra vocês verem como pode ser feito, tá? Ó, fiz essa linhazinha aqui, eu já apago ela, ó. No dia a dia, acaba que eu nem faço as marcações. Eu já venho aplicando, porque a gente vai ficando de uma forma mais visual, né? A gente vai tendo essa prática aí. Mas aqui, pra ficar de uma forma mais didática pra vocês, eu tô fazendo essa divisão aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem sim, doutora. Acabou de chegar uma aqui. A Michele, ela tá perguntando se a doutora não faz a técnica de pápula. Então, Michele, como eu expliquei anteriormente, não sei se você viu. Pode ser feito micropápulas, com pouco material. Mas o que que acontece? Muitos desses produtos bio-revitalizantes, eles são muito densos. Então, quando a gente trabalha com pápula, você pode estar gerando esse incômodo pro seu paciente, tá? De que ele fique com aquela bolinha, aquele nódulozinho por algum tempo. Em função do produto ser mais denso, tá? Então, por isso, a gente deve evitar pápulas grandes, tá? Então, a gente coloca pouquinho produto, bem pouquinho, por ponto. Eu digo que o Skin Buster, né? Esses bio-revitalizadores, é uma gotinha por ponto. Olha, e mesmo com pouco produto, a pessoa já fica um pouquinho com eritema, né? Vermelhinho. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Eu acredito que a Alicia chegou quase agora. Ela perguntou qual produto está tendo infiltrado. Alicia, nós estamos trabalhando com o Skin Buster, ou a mescla bio-revitalizadora, da PHD. E aí, deixa eu mostrar novamente aqui pra ela. Essa mescla aqui, ó. Peraí, que tá focando. Aí. Perfeito, doutora. Tudo bem, pessoal? Opa, desculpa agora. Desculpa. Então, ó, essa região aqui, a gente, é muito interessante trabalhar os contornos faciais, tá? Porque a gente se beneficia bastante da hidratação dessa região, tá? Pulei um quadradinho aqui e voltei. Bom, a gente se beneficia bastante, então, com a hidratação, com o estímulo de colágeno também. Continue mandando perguntinhas. Isso. Manda coraçãozinho também, gente. A Alicia falou, graças. Graças, graças. Mandem coraçãozinhos também, pessoal. Mande a live pra mais gente. Isso. E você não vai ficar salva aqui, não, gente. Tem que estar aqui comigo, na hora, aprendendo comigo, tá? Boutique Maia Cristina tá mandando oi. Oi, Maia linda. Obrigada pela presença, sua linda. Uma das lojas mais lindas aí de balneário e que eu amo. Sigam lá, viu, gente? Sigam lá. Às vezes eu posto os meus looks aqui do dia com Maia Cristina. Vocês que me acompanham sabem, né? Ó, pessoal, então essa região do pescoço, da papada, ó, também, é, alguns pontozinhos, tá? Ó. E a gente vai fazendo essa hidratação profunda. Lembrando que o plano é subdérmico, tá? Não deve ser tão superficial. Acho que a doutora respondeu a pergunta da Michelle que acabou de chegar. Ela perguntou, é aplicado na derme profunda? Exatamente, derme profunda, derme, é, derme profunda, derme reticular. A Boutique Maia falou, você que é linda, estou com saudades. Também, Maia, temos que marcar algum, algum cafezinho. Doutora, mais uma pergunta aqui, é, com relação a, no caso de aplicação nos lábios, é a mesma distância de um centímetro e um centímetro e meio? A gente vai fazer... A Andrea que perguntou. A gente vai fazer menos pontos, tá? Uma quantidade também bem pequenininha em lábios, tá? A gente pode fazer em torno de uns três pontos por... Dois a três pontos por lado, tá? O lado esquerdo, o lado direito, né? Tanto em cima quanto embaixo. Foi a Andreina que perguntou, tá, doutora? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, então, essa aplicação aqui, ó, em retroinjeção, em retroinjeção, ó, ela não tem tanto o bigode, né, marcado, mas eu fiz a marcação aqui com lápis branco pra vocês verem como que eu faço a retroinjeção no caso de linhas, tá? Para tratamento de linhas. Então, essa mesma técnica aqui vocês podem utilizar se o paciente tiver linhas do sorriso, linhas mais longas nessa região, linhas aqui na região da mandíbula. Então, é essa mesma técnica que vocês vão utilizar, que eu vou mostrar aqui, tá? Só que agora, daí a gente vai usar com a outra agulhinha, tá? Deixa eu só tirar uma botinha aqui. Ó, então, ó, a linha tá aqui, né, como se fosse uma linha do naso geniano dela, dela é muito discreta, ó. Então, a gente vai fazer transversal a linha, ó, ó, olha a profundidade, ó, e vem retroinjetando. Ó, ó, a profundidade pra vocês verem e volta retroinjetando. Essa região aqui, ó, é uma região que elas gostam bastante de fazer o tratamento, porque o canto inferior dos lábios, ele tem um envelhecimento acentuado ao longo dos tempos, né? Então, as pessoas vão perdendo ali elasticidade e vai ficando flácido, né, desidratado. Então, essa região aqui, a gente faz também aplicação, tá? Então, ó, entrou de 15 a 20 graus, ó, ó, esse é o plano e retroinjeta o material. Doutora, nós temos uma perguntinha aqui. Como que é o pós-procedimento? Em que sentido? Ela pergunta, porque assim, o pós-procedimento são os cuidados de uma mesoterapia, né? Ela deve evitar sol, evitar manipular a região, evitar altas temperaturas, né? Se a paciente sentir desconforto, aí a gente pode passar um gelzinho de arnica pra ela utilizar em casa, ou tomar um analgésico que ela esteja acostumada a tomar, né? Então, são esses cuidadoszinhos, evitar o sol, né, primordial. Bom, pessoal, nós finalizamos esse lado aqui, né? Nós fizemos aí a técnica convencional com agulhas. Demonstrei pra vocês as duas técnicas, tanto com retroinjeção, como com micropápulas. E aí, agora vocês querem o outro lado com yalorompen ou continuamos com essa técnica? Respondam aí, pessoal, qual técnica vocês querem do outro lado? Buster com yalorompen, pra fazermos uma comparação, ou continuamos aqui? Só falar, pessoal. Podem ir mandando as perguntas aí. Pode filmar como que fica, ó. Fica avermelhadinho, processo inflamatório já começa a aparecer, né? Mais em um dia, dois dias. Ó, o pessoal tá falando com yalorompen. E eu me enrosco nesses nomes. Yalorompen. Ó, todo mundo aqui, hein, doutora? Tá geral pedindo. Uhum. Então, eu vou fazer a marcação aqui pra vocês. Tá dando pra ver direitinho? Então, pessoal, a yalorompen, a gente tem uma particularidade, tá? A gente não deve trabalhar a região... Isso. A gente não deve trabalhar a região muito próxima aos olhos, tá? Então, a gente tem como limite o rebordo ósseo, tá? Por quê? Por causa da pressão da caneta nessa região, pode estar ocasionando muitos hematomas, né? A formação de equimoses, além de ser uma região muito sensível a esse tipo de procedimento, né? Com a caneta pressurizada. Então, a gente utiliza aqui, ó, o rebordo ósseo como limite, tá? De restante, a gente pode trabalhar normalmente, tá? A cada um centímetro, né? Um centímetro e meio, como a gente já havia feito do outro lado, tá? Não altera a questão... É praticamente a mesma técnica, porém, a gente vai preservar essa região dos olhos, tá? Pra que a paciente não tenha, então, esses desconfortos aí, né? A gente não utiliza a Yaluron-Pen. A gente não utiliza a Yaluron-Pen nessas regiões. Bom, então aqui está com a minha caneta. Já pressurizei. Eu vou utilizar duas unidades, tá? E como que eu vou fazer, então, aqui, para que a gente não corra o risco, né? De atingir essas regiões, deixar hematoma. Eu venho com a caneta na direção fora dos olhos, tá? Eu não venho dessa forma. Eu venho com o bico da caneta, do cartucho, pra fora, tá? Aí, eu faço uma pregazinha no três, tá? Um, dois, três. Seguro um pouquinho. E a gente vai fazendo em torno de duas unidades por quadrante, ó. Duas unidades equivale a 0,02. Então, eu posso fazer bem próximo ali, desde que eu tracione a pele pra baixo, tá? Retiro, né, ela aqui da órbita. E não faço ela em direção aos olhos, tá? Sempre utilizando duas unidades, ó. E a gente vai percorrer todos os quadrantezinhos. Podem mandar pergunta. Sempre limpar a pontinha do cartucho, pra não deixar molhado, tá? Quando a gente não consegue fazer uma prega ideal, pode ser que haja uma perdazinha do material, tá? Então, por isso a gente deve fazer uma pregazinha bem feita. O que acontece é que o anestésico aqui deixou a pele dela um pouquinho oleosa. Então, tá dificultando um pouquinho a prega. Previoso não, liso, né? E a gente consegue trabalhar aí, fazendo o Skin Buster, com a caneta pressurizada, com resultados excelentes também. Doutora, tem uma pergunta. A Ana perguntou se essa técnica dói mais. Vamos perguntar pra paciente? É que dói mais. Vamos perguntar pra paciente. Eu vou recarregar o cartucho, ela vai falando com você. A dor, não tem uma dor, assim, né? Desse lado a gente sente ali a introdução da agulha, mas acho que porque ela é muito fina, então o que você sente é muito pouquinho, assim. Só que a Yaluron Pen é imbatível, né? Pra qualquer... Eu já fiz com as duas, tanto o corporal como o facial. E o Yaluron Pen é praticamente zero. Zero dor. Zero dor. Então, né? A outra não dói, mas essa é em dor. O que às vezes assusta, parece, é o barulho, né? Que faz taque. Mas é só o barulho. O sentimento não tem nada. Acho que a doutora atende os dois bastante, né? Tem gente que não gosta muito da agulha, né, doutora? Sim, eu faço com os dois métodos. Os dois métodos são muito bem-vindos. E eu acho que um bom profissional, né? Ele tem que saber trabalhar com as técnicas que tem disponíveis no mercado. Porque aí você pode oferecer pro seu cliente várias opções, né? Doutora, fala mais uma vez o tema da live. Tem gente que tá entrando agora, tá perguntando qual o procedimento. Toda quarta tem. Oi? Toda quarta tem. Toda quarta-feira temos um encontro marcado, hein? E eu fico de olho pra saber quem que tá aqui. Bom, nós estamos fazendo aqui na live de hoje a demonstração da técnica de skin buster. Tá? No lado de cá, nós fizemos a demonstração da técnica convencional com agulhas. Foi demonstrada a técnica ponto a ponto, né? Com micro pontinhos feitos ao redor dos olhos e alguns pontos aqui também. E a técnica de retroinjeção linear. E no lado de cá, nós estamos fazendo o comparativo com a técnica de yaloropem. Mas é o mesmo material aplicado. A Andreina agradeceu a paciente. E temos mais uma pergunta aqui da Adriana. Ela tá perguntando o efeito entre estas duas técnicas. É o mesmo? E o número de aplicações também? Sim, o efeito é bem parecido, tá? Número de aplicações também. A gente vai indicar de três a cinco sessões, né? De acordo com uma avaliação, tá? O intervalo também é o mesmo, tá? Os resultados são bem, bem parecidos. Com a questão de que, como eu disse pra vocês, a yaloropem a gente não trabalha, né? Nessa região próxima aos olhos. Então, se o seu paciente deseja tratar essas ruguinhas, daí tem que ser com a outra técnica, né? Pessoal, existe pessoas que fazem até preenchimento de olheiras com yaloropem. Não se arrisquem, pessoal. Não se arrisquem. A gente faz o que é possível, o que é o correto, o que a gente tem segurança, o que tem estudos, tá? A gente tem um conhecimento anatômico também, a gente deve ter um conhecimento anatômico. Então, a gente sabe da fragilidade da região. Então, você não vai colocar o seu paciente em risco só porque você quer fazer uma regiãozinha que não pode ser feito, tá? Paciente profissional também, né? Exatamente. Paciente, o seu paciente, ele tem que confiar em você. Você falar que não dá pra fazer essa região, não dá. Pode trabalhar daí essa região com dermapen, né? Com micro-agulhamentozinho, um peeling, enfim. Existem outras técnicas pra você estar conciliando, né? Se você não trabalha com os injetáveis de forma convencional. Adriana agradeceu, doutora, pela resposta. Me deu uns coraçõezinhos. Eu que agradeço. A Geisla tá mandando aqui palminhas, beijinhos pra doutora. Beijo, Geisla. Saudade. A Geisla participa das lives também, né, Ge? Que saudade. Eu vou ter que recarregar a caneta aqui. Podem ir mandando perguntas. Já estamos quase. Vamos mostrar aqui mais um pouquinho de como que tá a pele. pra vocês verem. A Geisla falou, tô sempre aqui, né? Tipo, sim, confirmou com a doutora. Continue, Geisla. Doutora, aproveitando que é uma pergunta. Se faz o Skin Buster misturado com o bioestimulador? Não. Já vou explicar. A gente não mistura esses dois tipos de material. É que tem gente que mistura o ácido hialurônico, tá? Mas é o ácido hialurônico puro, não reticulado, com o bioestimulador. Deixa eu só perguntar. Vocês estão ouvindo bem a doutora ou precisa que ela, né, fale um pouquinho mais alto? Acho que não faz. Acho que tem umas folhazinhas aqui, eu preciso só. Organizar aqui e a gente já volta aí pra... Isso, a doutora já vem responder a perguntinha ali da Michele. Obrigada pela pergunta, Michele. E do pessoal que tá aí na live, quem trabalha com hialuronpem, quem trabalha com convencional, coloca aí pra gente saber. Quem trabalha com os dois? Quem trabalha com os dois? Vamos lá. Algumas regiões ficam mais próximo aos olhos, ficou mais salientezinho. Outras regiões ficam um pouco mais, menos avermelhadas. Acho que não foi feito. A gente vai fazendo, né, todos os quadrantezinhos. A gente vai fazendo, né, todos os quadrantezinhos. Gente, o mesmo produto que utiliza na pressurizada, utiliza na agulha, tá? Mesmo produtinho. A Michele também perguntou, doutora, hidroxiapatita... Hidroxiapatita ou ácido poliático, polilático. Ela não tava presente na aula de biostimuladores? Foi na segunda live? Daí eu falei bem da diferença deles. É porque, assim, hoje a hidroxiapatita de cálcio, né, e o ácido polilático são biostimuladores. Hoje a gente tá falando aqui na live sobre skin buster. Então, assim, entra num assunto bem amplo, assim, que eu não consigo responder numa pergunta tão rápida, assim. Tá? Mas tem bastante material lá no nosso grupo de Telegram sobre vários assuntos, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente lá, só pra gente não perder o foco dessa live aqui, tá? Ela falou que não participou, mas... Ai, que pena, querida. Toda quarta-feira nós temos lives com procedimentos, tá? Primeira vez, doutora. Seja bem-vinda. Ah, seja bem-vinda, querida. De onde você é? Nós estamos finalizando aqui. Ela também fez uma outra pergunta, a doutora Michelle. Na pressurizada, o produto vai em qual camada? Vai depender da quantidade de material que você coloca e da pressão que você tá trabalhando, né? Quanto mais material e maior a pressão, mais profundo vai. Nesse caso aqui, a gente tá trabalhando em derme. Mais um pontinho aqui. A gente tá trabalhando em derme profunda. Como eu falei, é a mesma camada que a gente fez com a... Com a... Com as agulhas. Perfeito, doutora. Ela falou que é de Curitiba. Curitiba? Vamos fazer só uma marcaçãozinha aqui. Como a gente tratou desse lado aqui a linha do código de barra, eu vou desenhar aqui, tá? Pra vocês verem como a gente pode fazer também nessa região. Com duas unidades também, tá? Só que aqui, ó, a gente vai em 90 graus, tá? Acopla bem e dispara. Duas unidades. Acopla. A Laís acabou de entrar, perguntou se não dói. A paciente já respondeu que não dói, Laís. Não dói nada. Esse dói bem menos do que outros procedimentos. É um procedimento relativamente tranquilo. Os cuidados pós são tranquilos também. Efeitos colaterais são mínimos, tá? Área de risco, doutora? Toda área que tem, área de risco, né? Toda área vascularizada, a gente tem que ter determinado cuidado, né? Porém, quando a gente trabalha com um produto que não é reticulado, ele não vai causar embolização de vasos. Então, risco de embolia, embolização, necrose, não tem. Então, seria mais o riscozinho de hematomazinhos, né? Ficar roxo, enfim. Mas seria só isso. É um procedimento relativamente tranquilo. Nós finalizamos, então. Ó, pessoal, nós finalizamos rostinho, tá? Papada e essa região superior do pescoço. Mas pode ser feito em todo o pescoço, pode ser feito na região do colo, na região das mãos, né? Toda a pele para se beneficiar dessa hidratação profunda aí, tá? Eu vou fazer uma acepsiazinha aqui. A gente pode, como eu disse, indicar uma pomadinha de arnica para o paciente utilizar para ir ajudando nesse eritemazinho, tá? E aqueles cuidadozinhos, né? Pedir para o paciente não manipular a região. Olha, agora vocês percebam que... Vamos ver a diferençazinha entre os dois lados feitos, né? O lado feito com agulhas, ela diz que dói menos. Mas vejam como ele fica... Não fica com tantas papulazinhas avermelhadas, né? Não extravasa tanto sangue também. Já com a pressurizada, ó, fica um pouquinho mais machucado, tá? Devido à pressão forte, né? Que é exercida pelo equipamento, né? Pela caneta. Ok? Mais alguma perguntinha aqui do procedimento? Daí a gente vai voltar para tirar as dúvidas. Nenhuma. E finalizar ali com vocês. Nenhuma nova pergunta, doutor. Ah, acabou de chegar. É? Para quem tem marca de acne, esse tratamento ajuda? Ajuda também. Vamos, moça, a gente já vai se posicionar ali. Vamos voltar aqui, para a gente, para a doutora responder as perguntinhas de vocês. Então, questão de cicatrizes de acne, né? O Skin Buster, tá legal? Deixa eu ver. Acho que não vai ser. Vamos nos ajeitar aqui. Bom, em pele com cicatriz de acne. Pode melhorar sim, tá? Porque a gente vai trabalhar ali com leve estímulo de colágeno, tá? E também, né? Os próprios biorevitalizadores, que são esses Skin Busters, eles possuem substâncias como fator de crescimento, que modula aí a cicatrização da pele. Então, sim, a pessoa vai se beneficiar com o Skin Buster no tratamento de estrias. Desculpa, de cicatriz de acne. Embora, neste caso, os bioestimuladores teriam uma indicação melhor, tá? O que mais, pessoal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando das lives? Estão gostando dos temas? Se vocês quiserem estar sempre aí por dentro de tudo, entra lá no nosso Telegram. A gente coloca as enquetes pra saber o que vocês gostariam de ver mais por aqui, tá? A gente vai ter a caixinha de perguntas no story, assim, que tem uma live. Ah, vou colocar a caixinha de perguntas aqui pra vocês, pra gente saber o que vocês querem ver na próxima live também, tá? Vamos participando aí. O que vocês acharam da live? Que forma que vocês trabalham? Gostaria de falar que eu tô aqui, assim, pra ajudar vocês, pra tirar as dúvidas, porque isso realmente é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas. E através desse contato aqui, né? Dessa possibilidade que nós temos aí de fazer essas aulas ao vivo, nós temos esse contato aí com os alunos, contato com pessoas que têm interesse no procedimento, né? Em conhecer também. E é muito bom a gente poder ajudar outros profissionais também que trabalham na área, né? Porque conhecimento sempre tem que ser passado adiante, né? Andréia, doutora, gostei muito. Foi a minha primeira live. Ô, Andréia, obrigada, viu? Que bacana que você tá presente aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui. Temos lives todas as quartas-feiras, às 19h. Entra lá no nosso canal de Telegram, pra ficar por dentro de tudo. Pra ter acesso também às promoções, às enquetes, aos materiais. Tá? A Solane entrou. A Solane entrou. Elane. Aline. É, Andréia, vem fazer um curso aqui conosco. Doutora Rosa, obrigada, obrigada, pessoal. Nossa, tô adorando muito, muito a interação aqui com vocês. Tá cada dia melhor. Tô gostando cada dia mais também, né? Que bacana. E é muito, muito bom poder passar um pouquinho pra vocês do que a gente trabalha, do que a gente faz aqui. Infelizmente, é uma fatiazinha, né? Do que a gente passa aí nos cursos. Porque os cursos são bem intensos, bem práticos também, né? E a gente consegue demonstrar com o tempo maior, várias outras práticas clínicas também, pra ajudar você profissional aí no seu dia a dia, né? Pra ajudar você com o resultado dos seus pacientes, pra ajudar você também a crescer na sua profissão. E também utilizar desses recursos aí que a gente tem na estética, né? Tanto na estética facial quanto corporal, ajudar você a conquistar uma vida próspera, uma vida no qual você usufrui aí dos benefícios do seu trabalho, né? Que é isso que a gente vive hoje em dia, né? É desfrutar do que a gente plantou, né? E é isso que a gente tem que fazer. Tem que plantar, tem que estudar, tem que investir, pra que futuramente a gente possa colher os frutos aí do nosso trabalho, né? Isso é fantástico. E é isso que a gente faz hoje em dia, colhendo os frutos do nosso trabalho e passando adiante aí pra vocês também, né? Bom, gente, mais algum comentário? A Gi, a Gi entrou também, Gi, nossa paciente, maravilhosa, já fez o rostinho aí conosco, harmonização facial, que bacana, gente. Que bacana. Mais algum recadinho aqui? É, nós recadinhos estão na quarta-feira, procedimento do Telegram. Gente, então, ó, então vamos lá, vou falar os últimos recadinhos aqui, senão minha equipe me mata. Bom, participe então lá do nosso grupo do Telegram, link na nossa bio, lá a gente tem os conteúdos técnicos, nós temos conteúdos exclusivos, nós temos também os descontos pra quem participa ali do nosso Telegram, tá? Em primeira mão, as datas de cursos, sorteios, enfim, vale a pena participar. No mês de abril, as turmas do mês de abril, tem, pra quem participa do Telegram, as turmas de curso no mês de abril tem 20% de desconto, tá? Nós faremos as nossas lives aqui toda quarta-feira, às 19 horas, porém não fica gravada, então você tem que estar aqui ao vivo participando comigo, tá? E quanto mais pessoas estiverem aqui participando, nós vamos trazendo mais conteúdo aí pra vocês, tá? Então sempre compartilha a live, chama o pessoal pra assistir também, tá? E as próximas turmas presenciais nós teremos nos dias 6, que é a harmonização corporal, nosso curso Harmonize Body, que compreende a minha técnica exclusiva de glúteos, que é a Glúteos Power Up, que faz um sucesso danado, tá? Já foi demonstrado aqui também. E que o pessoal adora, os resultados são fantásticos. E dias 7 e 8, o nosso curso The One de Harmonização Facial, em abril também, tá? No qual a gente pratica e demonstra aí as técnicas de Botox, Skin Buster, bioestimuladores faciais, e toda a parte de preenchimentos faciais. Lábios, suco nasogeniano, olheiras, mento, malar, queixo, enfim, toda a parte aí de harmonização facial. Tem mais algum recado aí, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o Skin Buster? Tem a Laís aqui, acho que tá perguntando sobre os cuidados do procedimento, doutora. Acho que ela perdeu essa parte. Eu já passei ali durante o procedimento. Evitar sol, evitar manipular a região, evitar altas temperaturas, tá? Em caso de um leve desconforto, você pode estar indicando uma pomadinha de arnica pra paciente passar em casa, tá? Ó, a Lini já respondeu ali, ó, os cuidados com o sol, pra não manchar a pele, importante usar protetor solar, exatamente, é isso aí. E aí, pessoal? Mia, melhor de todas, obrigada de... Linda, linda. Obrigada, pessoal. Então, gente, acho que é isso. Se vocês não têm mais perguntas, acho que vamos ensinando por hoje. Tivemos aí, ó, uma hora e meia de live, demonstração de procedimentos com Yalu Rompem e com a técnica convencional. Espero todos vocês na nossa próxima live. Entrem lá no grupo do Telegram. Vou colocar a caixinha de perguntas aqui pra vocês também, no Instagram, tá bom? Foi top, top. Obrigada, Lini. Quero agradecer todos aí pela presença. Um grande beijo. Qualquer coisa, manda mensagem pra nós lá no Telegram. Qualquer dúvida também, estamos aqui pra respondê-los. Se quiserem, também podem chamar a nossa equipe aqui. A nossa equipe de cursos, a nossa equipe também de atendimentos. Estamos todos aí ligados aqui com vocês, tá? Pra melhor servi-los, pra melhor atendê-los. Espero que vocês tenham gostado. Doutor André, obrigada, obrigada até sexta-feira. Estamos firmes aqui, doutor André, que vem aí pro nosso curso VIP. Estamos lotados de paciente aguardando aqui para os procedimentos. Vai ser top demais, viu? Tô ansiosa aí pelo... Será o nosso primeiro curso presencial do ano. Já iniciamos com o curso VIP. E show, gente, show. É isso, então, galera. Espero vocês, então, sempre aqui comigo. Grande beijo. Uma boa noite a todos. Até mais. tchau, tchau. Obrigado.